E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Ash e nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como vocês conseguem pegar aquelas estrelas douradas. Mas antes de tudo você já sabe, se não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like, deixa o comentário pra gente saber qual a sua opinião sobre esses eventos que estão acontecendo no PUBG Mobile nas últimas seasons que não estão sendo tão bons. Pelo menos na minha opinião, esses eventos estão sendo bem michurucas, né? Estão sendo bem ruins. Não esquece de compartilhar o vídeo, isso ajuda muito no engajamento do canal. Me segue no Instagram de Games e aqui no YouTube vídeos novos todos os dias, então deixa o seu sininho de notificação ativada pra não perder nenhum vídeo do canal. Muita gente tem me pedido aqui nos comentários no YouTube e também lá no Instagram pra mim falar sobre as estrelas douradas e como consegui-las. Então vamos lá pra parte de evento, né? Que é aqui no presentinho. Vamos clicar lá no presentinho. E aqui a gente tem alguns eventos temáticos acontecendo, tá? Eu aconselho vocês a fazerem praticamente todos, menos esse das estrelas e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Porque olha só, esse aqui é o Together Replay. Você fazendo, né? Você pega algumas coisas e o mais importante aqui é você viajar 3 mil metros e você pega um fragmento de cupom. Aqui a gente tem o Together Replay, as partidas de recompensas, né? Você conclui algumas partidas e você vai pegando fragmento, vai pegando umas coisas bem legais. Olha só, concluindo 20 partidas e um grupo com amigos, você pode pegar aqui 3 cupom de caixa de suprimento. Isso aqui é muito bom. Esse evento aqui de pesquisa é muito importante vocês fazerem ele. Por quê? Você fazendo, você vai dar um feedback pra eles sobre as pessoas que estão usando hack, né? Que estão usando cheater dentro do game. E eles vão te recompensar aí com um fragmento, né? De cupom de caixa. Mas é importante você responder esse questionário. Eu ainda não respondi, depois eu vou responder, tá? Temos aqui também de companheiros, né? Pra você concluir uma partida em companheiros. Que é outro evento que tá acontecendo. Então você pode ler aqui, ó. Conclua missões com veterano ou novato em partidas do companheiros, né? Pra coletar recompensas. É aquele evento lá que você vai com uma pessoa mais nova que você, né? Que seria aí o novato, que seria o noob, né? Você vai e joga com ele ali em dupla. E aí você ganha pontos por isso. Ou ao contrário, né? Você é um novato e você quer aprender a jogar. E você joga com uma pessoa mais experiente. Você concluindo aí essas partidas, também você vai tá pegando bastante coisa interessante. Olha só. Tem cupom aqui, fragmenta. Aqui tem quatro. E aqui a gente tem essa skin da M24, celebração de aniversário. Olha só como que ela é. É bem bonitinha. Ela dura sete dias. Eu acho que vale a pena fazer. Mas vamos voltar aqui para o evento, né? De segundo aniversário de troca de caixa. Muita gente tá com dúvida de como pegar essas estrelas aqui. E aonde pega, Ash? Essas estrelas? Porque eu não achei em nenhum lugar. Isso aí é o que a galera tá me falando. Bom, eu procurei, procurei, procurei. Essas estrelas você não acha em nenhum lugar do jogo, tá? Você não vai entrar em partida. Você não vai pegá-las dentro do game. Você não vai pegá-las jogando o game. E como que pega, Ash? Se eu falar pra vocês, vocês não vão acreditar. O que essas estrelas dão aqui, né? Ela vai dar essa VSS aqui, ó. Que também nem é tão bonita assim. É bonita e não é, né? Vocês vão ver que ela vai ficar menos bonita. É um galo. É um galo que tem aqui. Ela vai ficar menos bonita depois que eu falar pra vocês onde pega. A gente tem ela temporária. A gente tem essa camisa aqui que, sei lá, parece que é de um atendente, né? Parece de fast food. Parece que é de atendente de fast food. Olha só, temos a calça aqui também. Olha essa calça. Até que é bacaninha essa calça. Mas elas não valem a pena, galera. Eu vou mostrar pra vocês já o porquê. Olha só esse tênizinho aqui também. Porque olha só aonde a gente consegue pegar essas estrelas. A gente consegue pegar essas estrelas aqui nas caixas, tá? Opa, cliquei errado. Não é aqui. É em shopping, na verdade, né? Você clica aqui em shopping e você vai vir aqui em aleatório. Tá vendo aqui em cima, ó? Destaques e aleatório. Lá do direito, lá, ó. Aleatório. E aqui a gente tem essas caixinhas aqui, né? E olha só essa caixa de suprimento do segundo aniversário. Aqui, pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei até agora, eu fucei, fucei, fucei e não achei. Pelo que eu entendi, é só você comprando... Presta atenção. Comprando essa caixa, você vai obter essas estrelinhas, tá? Tá dizendo 100% aqui porque eu acho que se você comprar uma caixa, vai vir essa estrelinha. Agora, quantas vai vir? Eu não sei. Mas você pode também pegar todos esses outros itens que eu acho que não vale a pena. Eu acho não. Eu tenho certeza que não vale a pena. Porque isso aqui, ó. Fragmento, grafite, mais fragmento. Aí aqui tem umas skins feia pra caramba, porque essa skin aqui é feia. E aí a gente tem essas estrelas douradas aqui, ó. Usadas para trocar itens durante o evento. Só que, olha só. Ela custa 20 UC, mano. Olha só aqui, ó. Ela custa 20 UC. Então vamos fazer as contas pra você estar conseguindo pegar todas aquelas skins. Bora lá. Olha só a skin da VSS, tá? Olha a skin da VSS. Ela é 120 estrelas, cara. Quantas estrelas vem naquela caixa? A gente não sabe, né? A gente não sabe quantas que vai vir. Sei lá, você compra uma daquela e aí vem uma estrela? Vem duas estrelas? Vem cinco estrelas? Eu não sei. Mas, mais ou menos, aí você vai ter um gasto muito grande com isso daqui, cara. Porque, olha só. 120 estrelas é essa VSS. Mais 60 aqui dessa... Da parte de cima da roupa, né? Que aí já dá 120. Somando com essa VSS vai dar 180, mano. É isso? 180. É 60, 70, 80. E aqui também mais 30. Então vai dar praticamente 210 estrelas, cara. 210 não, tem mais a bota, né? Tem a botinha aqui, ó. Claro, né? Se você pegar ela permanente. Então, são 240 estrelas, tá? Então, eu acho que você vai ter um gasto aí muito grande pra você tá podendo pegar essas skins. Eu acho que não vale a pena, porque vai saber quanto que você vai tirar nisso daqui. Ninguém sabe quantas vem. Na verdade, vai vir aleatório, né? Tá falando que tá 100% de chance de dropar. Mas não vale a pena. Vamos supor que você lá tem que abrir aí 50 caixas. Você sabe como o PUBG é, né, mano? Você sabe. Ele vai ficar te instigando a pegar aquela bosta daquela skin e vir mais estrelas. Então, eu não sei mais ou menos quanto que vai vir. Mas vamos supor que você tenha que abrir aí uma média de 30 caixas. Então, chutando baixo, chutando baixo. 30 eu acho que é muito baixo ainda. Que isso aqui vai chegar 50 caixas facilmente. Se você ir gastando 30 caixas, você vai gastar... Pegando 30 caixas, né, você vai gastar 600 UC, cara. Você acha que vale a pena gastar mais ou menos? Eu acho que não vale nem 100 UC, mano. Eu acho que não vale nem 100 UC essas skins aqui, mano. Ela é bonitinha, a VSS é. Mas eu acho que não vale. E olha só o tanto. Como eu disse pra vocês, 200 e poucas estrelinhas. Quantas caixas você vai ter que abrir? Isso não vale a pena de jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. Eu sei que vocês me pediram pra trazer esse vídeo já faz um tempo. Já faz uma cota, mas às vezes eu sinto vergonha de falar sobre os eventos do PUBG, mano. Me dá vergonha de falar. Eu não tenho coragem de vir aqui e falar pra você. Nossa, tá tendo esse evento aqui. Porque é ridículo. Você não tá pegando nada frisão, mano. Você tá trocando. Eles tão, tipo, mano, eles acham que a gente é trouxa, tá ligado? Eles acham que a gente é besta. É quem... Lógico, o que tem das pessoas que tem dinheiro, né? Não é porque a gente é pobre ou eu sou pobre que eu não tenho dinheiro que as outras pessoas não têm dinheiro, né? Às vezes a gente pensa isso. Que só porque a gente não tem dinheiro, as outras pessoas também não têm. Tem gente que tem dinheiro no game? Tem gente que gasta. Mas eu acho que não vale a pena. Aquilo ali é uma troca. Você vai ficar abrindo caixa que nem um bobão. Vai ficar abrindo caixa ali pra pegar aquela skin ali da VSS. Na verdade, você não tá pegando nada de free. Você não tá pegando nada free. Você tá pegando, você tá pagando, né? Essa é a realidade aí desses novos eventos. Mas tem aqueles eventos que eu falei pra vocês. Que ali dá pra você tá pegando cupom, fragmento, etc. E eu acho que vale muito mais a pena você fazer aqueles lá do que fazer esse das estrelas. Então, as estrelas não estão disponíveis em lugar nenhum. Você tem que pegar aquela caixa lá, beleza? Galera, não dê mais. Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like. Deixa o comentário aí pra gente saber qual a sua opinião sobre esses eventos do PUBG. Que estão vindo aí nas últimas seasons, né? Que são muito fracos. Muito, muito, muito fracos. Muito ridículos. Eu tô achando uma porcaria. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião. Não esquece de compartilhar o vídeo também. Porque eu sei que tem muita gente com dúvidas sobre essas estrelas. E isso ajuda muito no engajamento do canal. Me segue no Instagram, Shigames. E aqui no YouTube, vídeos novos todos os dias. Então, deixa o seu sininho de notificação ativado. Pra não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Eu vou ficando por aqui. Vamos lá. 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 Desculpe. Vamos lá.